3, 2, 1 e... Galera, agora... O Mickey... Pega o rabão! Ei, pega aí! Ó, Rua, vem lá, batina! Rua, o quê? Fica aí, hein? Leva aí! Fala, galera! Beleza, o Kiki fala? É o Rua! E hoje eu estou aqui com o Zimão Jocha e o Gabi... O que é isso aí? Calma aí, calma aí, calma aí! Meu celular tá tocando aqui, calma aí! Eu fiquei rapidinho, não fala aí no banheiro, rapidinho, calma aí! É, não, já, já... É, rapidinho, gente, rapidinho, já vamos! Não, não, a gente tá aqui esperando! É, as tuas de banheira? Não, é que eu tenho que ir ali atender rapidinho, é ligação, espera aí! Ah, gente, ele tá com dor de barriga, vai lá! É, tá, espera aí, espera aí! Gente, é o seguinte, era tudo mentira, ninguém me ligando! Eu vim aqui porque, como vocês viram, no título do vídeo e na capa, eu vou me fingir ser o Mickey Malvatore pra atolar todos eles! Então, em um estalo de dedos, eu vou me transformar no Mickey! 3, 2, 1 e... Então, galera, agora sim, eu estou vestido aqui com a máscara do Mickey Malvadão. E eu posso lá agora trollar eles. Hoje já se viu isso, gente. Eles dando de escuma pra eu poder ir no banheiro fazer o número 12. Rafael, às vezes a gente vir pra cá e falar, vamos lá. Vamos gravar pro seu canal, vamos fazer, vamos acontecer. E a gente começa e ele sobe com dois barrigas. É, vamos ficar estando, né, gente? Porque ele tá demorando muito nesse banheiro. Opa, opa, olha pra trás. O que que é isso que o Mickey vai fazer aqui? Ô, Mickey, Mickey, o que você veio fazer aqui, Mickey? Você seguiu a gente, é? Gente, ele não fala, né, porque eu tô perguntando. Tá, e o que que a gente faz, então? Ele quer dançar, ele quer dançar, ele quer dançar. Gente, será que a gente chama a Juan lá pra ver o Mickey? Não, pode tentar a minha cabeça. Gente, ele deve ter caído dentro do vaso uma hora dessas, tá demorando muito. Escuta aqui, o Mickey não era malvado? Eu acho que existe. Eu acho que ele tá muito... Eu não acredito, o celular caiu no chão. Tá, mas o Mickey tá aqui, gente. O que que a gente faz com esse Mickey agora, tá? É porque o meu celular até caiu no chão. O Mickey, você tá nervoso? Ô, Mickey, vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que ele quer brincar, gente. Ó, vamos ali na quadra, gente. Tem a bola ali. Vamos jogar bola com o Mickey. Essa história tá muito estranha. Mickey, geralmente, é malvado. E ele tá brincalhão. É porque Mickey é estranho. Você tá arrumando o banheiro? Das vezes que ele apareceu lá em casa, ele... Olha, ele tá brincando, tá feliz. Eu acho que o Mickey agora tá vivendo uma nova vida, né? Depois que a gente capturou ele no último vídeo. Olha, olha, olha. O que que é isso? Eles estão brincando. Porque ele gostou muito daquele queijo que você fez e eu vou comprar pra comer mais. É, eu... Gente, você queima, eu fiz um queijo pra ele. Ficou com gosto de borracha. Mulher e negre. É, mas o Mickey gostou, né? O Mickey gostou daquela borracha lá. Mas, Mickey, vem cá. Aqui tem uma quadra aqui. Aqui tem uma bola ali. Vai ser muito legal. Vamos brincar um pouquinho. Ô, Mickey, não. Mas não é por aí, não. Ô, Mickey. Mickey, ali, a passagem é... Por onde fica a passagem? Se o Mickey sabe andar de skate sem skate, vai ver. Andar de skate sem skate? Andar de skate sem skate. É, aqui é a pista de skate e não temos um skate. Vamos ver. Ó, Mickey. Que isso, Mickey? Ele parece ser habilitoso, hein? Viva, tem uma manobra. Ele fez uma manobra, uma manobra. Gente, ele é um bom skatista sem skate, gente. Eu tô surpreso. Agora eu quero ver se o Mickey sabe plantar bananeira. Isso aí. Vamos ver, Mickey. Planta bananeira aí. Não vi uma coisa. Eu acho que bananeira... Não, planta boiabeira. Boiabeira? É, pente de laranja. Agora uma macieira. Ah, vamos jogar uma bola? Joga a bola. Vamos lá pro campo. Até agora, a rua não voltou. Eu acho que ele tá com muita desfazerra. Eu acho que ele foi fazer. Você acha que é melhor ir lá? Isso é preocupante? Ô, Mickey, e você viu a rua? Ele virou de força? Ele balançou o rabinho. Gente, vem cá, rapinho. Ele tá balançando rabo, olha. Meu Deus, que Mickey é esse? Esse Mickey tá de cara. Eu acho que ele não viu a rua. Vamos brincar com o Mickey que vai ser mais legal. O Mickey tá mais legal que o João. Vem cá, vem cá, vem cá. O que você quer falar comigo? Fala. Meu, quando caiu o celular do Juan no chão, ele ficou bravo. Tá, esqueci o celular que eu tô gravando do Juan que ele deixou comigo porque ele foi no banheiro, né? Mickey, e ele veio dentro do banheiro também, o Mickey. De tarde. E, irmã, fala a verdade. O celular quebrou um pouquinho a tela. Espero que o Juan não perceba quando o Juan sair. Ele ficou bravo, será? Ô, Mickey, eu tava conversando aqui, mas não é nada demais, não. Vamos indo lá pro campo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, gente. Gente, vambora, vambora. Vamos ir aqui. É, esse Mickey tá suspeito mesmo. Gente, vamos continuar. É, eu tô meio desconfiada desse Mickey mesmo. Gente. Quem quer pular? Ele quer pular. Ô, Mickey, eu já falei que é pelo lado. É pular. Eu queria passar a gente por ali. Vamos lá pra quem liguei. Vamos. Vamos deixar, gente. Deixa ele vir pra pular isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos curtir. Gente, essa trolagem tá dando muito certo. Eles passaram reto e me deixaram aqui sozinho. Eu acho que eu vou me revelar daqui a pouquinho pra eles. Olha só. Eu tô sonho bastante. Mas deixa o like e se inscreve, porque essa trolagem merece. Vambora, gente. O Mickey resolveu. Ele parou de tentar pular aquela cerca lá, porque ele ia dar certo, né? Vambora. Gente, será que o Mickey é bom ir andar de skate sem skate? Rafael, tem certeza que ele joga bola num calor desse? Só que pular atrás dele. Só um desse e a gente joga bola? Mãe, peraí, peraí, peraí. Olha só, só porque eu tava pensando. Eu vou ali esperando jogar bola? Porque eu sei que essa roupa ali é muita pelúcia, dá um calor danado, né? Se for um anjo escondido por baixo, ele não vai aguentar jogar bola. Ele vai querer tirar a roupa. É muito só, ele vai soar muito. Então vamos indo em direção à quadra do jogar bola. E eu acho que ele... Gente, eu acho que o Mickey não tá gostando desse plano, gente. Eu tô tendo quase certeza que é a roupa. Porque olha só, ele não quer vir. Vem jogar bola. Ô, Mickey, ô, Mickey. Para de bater na grade aí, você é maluco. Vamos lá. Vamos jogar a bola ali. A bola tá ali, ó. Meu pai foi pegar a bola. Você sabe jogar bola, Mickey? Futebol. Você sabe jogar futebol? X1. Vamos tirar o X1. Ei, você. X1. Rafael Rocha contra Mickey Malvadão. Você vai... Não, Mickey, calma. Você não é muito perto, não. Fica muito longe. Nossa, ele tá maluco. Ele tá lúmido pra quadra. Olha o Pablo tentando jogar ali. Eu acho que ele não tem muito futuro pro futebol, não. Você viu o que ele fez, Rafael? Ele tá tentando jogar. Eu acho que até o Mickey é melhor que o Pablo. Ele tá morrendo de medo. Ele tá rindo. Vai lá, Mickey. Vamos jogar. Chegamos aqui na quadra com o Mickey. E, Mickey, agora você vai jogar com os dois profissionais de futebol que já jogaram pelo Barcelona, pelo Real Madrid, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Flamengo. Ó, profissional... Caraca! É uma treta profissional. É o próximo... É o próximo... É, só faltou acertar o gol, né? Ó, Mickey. Gente, o Mickey é muito ruim. Vocês viram esse chute que o Mickey deu. Gente, vamos ajudar o Mickey aqui porque eu acho que ele quer ser profissional de futebol. O Mickey com o Rafael. Vem, alguém grava aqui. Alguém grava, alguém grava, alguém grava. Aqui, pela primeira vez nesse canal, vai ter um XU oficial. O Mickey malvadão e o Rafael Rocha. Quem será que vence essa disputa, galera? Vai começar agora a moto. Oi, Mickey. Começou o jogo. Vem cá, vem cá. O Mickey... Vem cá, o Rafael. Vem cá, o Rafael. Tomou de uma caneta. Nossa. Vem, Rafael. Vem cá, o Rafael. Você já ganhou o Matheus. Vai pra uma caneta. O Rafael jogou o Matheus. O Matheus criasse que tem esse Mickey aí pra ganhar de mim? Vamos embora. O Mickey, geralmente, o rato é mais rápido. Vamos começar. Eu vou acabar com vocês aqui. Quero ver agora. Vem, pode ir. A torcida fica ali desesperada. Vem, pode ir. Os irmãos jogam contra o Mickey. Deu um lençol agora. Bonito. Olha só. Vai pintar o gol. Não quero ver aqui de perto. Vai pintar o gol. O Mickey não aguenta. Tá chegando ali, ô Rafael. Vamos ver. Apontou, tirou, bateu. Gol. Gente, calma. Eu acho que o Mickey não tá bem, não. O Mickey tá passando mal. O que tá passando bem? Pessoal, o Mickey tá passando mal. Pega o desfibrilador. Ele correu, ele correu, gente. Ele tá indo pra onde? Paulo, Paulo, Paulo. Olha só. Eu acho que é melhor a gente deixar ele um pouco no canto ali, porque ele tá passando mal. Vamos lá falar com o pessoal. E esses Mickey desmaiar ali? Não, vamos deixar ele. Ele é o Mickey embalvador. A gente não tem que se preocupar com ele, não. Vamos lá falar com o pessoal. Vamos lá. Galera, o Mickey tá passando mal ali. Não, vem num sol desse, gente. Gente, olha só. Cansei de ficar com essa roupa. Se eu ficar mais um minuto, eu acho que eu não aguento mais. Eu vou desmaiar aqui e vendo alguma coisa de ruim. Eu vou lá falar com eles, tentar... Fala, não. Eu vou tentar a gente pular com a roupa do Mickey pra ver se eles querem ir embora. A gente botar aqui e vamos lá. Gente, o Mickey tá voltando. E ele tá meio diferente, gente. Ele tá quase que melhorou, Rafael. Ele tá tudo bem, Mickey? Não tá vendo que ia embora. Ele quer ir embora, gente. Galera. Gente, vem aqui. O que que tá acontecendo com você, Mickey? Irmã, destra aí, Mickey. Destra aí, Mickey. Destra aí, gente. Gente, gente. Agora eu acho que é o momento desse lado. Tem que tirar essa cabeça dela, essa nossa, eu sei lá, o que que é isso, pra descobrir quem tá por baixo. Eu sou sim. Tá muito estranho, Mickey. Olha só, olha só. Se alguém deixar o like no vídeo, em três segundos, a gente vai lá e vai ser a cabeça dele agora. Vamos lá. Vamos contar. Um, dois, três. É agora. Pega o Mickey. Pega o Mickey. Ah, minha irmã. Vocês me descobriram, gente. Eu acho uma calada. Eu acho que eu tava doido todo na casa. A grande verdade é que a gente já sabia. Ele só deixou porque tava muito calor. E você achando que tava... Gente, a gente que tá dançando. Sua, tava na cara. Você põe no banheiro e do mesmo banheiro voltou o Mickey, do nada. Era óbvio. Tá, gente, olha só. Agora vamos lá que eu preciso tirar essa roupa. Eu tô passando mal. Vamos lá. E vai fazer o número dois de verdade. É, agora... Agora ele tá no número de verdade, né? Nossa. Gente, espera aí rapidinho que eu vou trocar minha roupa, tá aí? Tudo bom. Fica aí. Tá bom, tá bom. Calma, gente. É rápido. Alguns momentos depois... Gente, o Rua tá demorando muito. Eu acho que agora que ele foi fazer o número todo. Ô, Rua, troca essa roupa logo. Por que ele não trocou a roupa ainda? Vamos lá. Ô, Rua, vem logo. O quê? Não é você? Não é você, gente? Eu fiquei sabendo que é por aqui a casa dos irmãos Jochas, mas calma aí. Como que eu vou saber qual é a casa dele? Porque tem um portão aqui e tem um portão ali. Eu tive uma ideia sensacional. Eu vou tentar abrir o portão primeiro da direita e se ele estiver trancado, eu vou tentar abrir o portão da esquerda. O miserável é um gênio. Esse portão aqui... Esse aqui tá trancado, gente. Então, a única coisa que me resta é o portão da esquerda. E eu acho que eu tenho quase certeza que é aqui que eles moram. Então eu vou gritar, né? Irmão Jocha! Rafael! Irmão Jocha! Rafael! Ninguém tá me entendendo? Vou tentar. Vou abrir logo direto então, né? Já que ninguém tá me entendendo. Opa, aqui tá aberto, gente. Vamos abrir bem de bagazinha aqui. Parece uma pessoa... A Giovana, meu Deus do céu! Ah, são eles! Os irmãos Rocha! Mas será que eu já chamo eles ou atrapalhar a matina de futebol deles? Olha, o Giovana não sabe jogar futebol, não. Eu acho que eu vou entrar, Lari. Gente, boa noite! Boa noite! Muito bom! Cheguei! Giovana, quanto tempo! Nossa, eu tava com saudade de você e minha prima. Eu te amo tanto. A bola vai fugir, vou pegar a bola. Faz o portão também para as cachorras não fugirem. Nossa, eu tava com muita saudade de você. Quanto tempo eu não vejo vocês. Vem cá, mas o amor chegou, o amor chegou. Cadê a Tata? A família toda aí. Oi, Diego. Que saudade. Ai, quanto tempo de vocês. A mamãe, eu tava fazendo um negócio. Mas ela já vai apertando o negócio. Sem problema, sem problema. Mas vai ter aquele esquema do churrasco hoje? Churrasco? É, você não falou pra mim o churrasco? Agora eu vou falar sério com você. Vem pra cá. Não, vem pra cá. Eu tenho uma coisa séria pra te contar. O que houve, Rafael? Fica daqui. Eu te falei que tinha churrasco. Era pra você poder vir. Porque se eu te contasse a verdade, você não ia querer vir. O que houve? Eu tenho uma coisa, assim, muito tenebrosa pra te contar. E eu espero que você não saia correndo de casa. Não, eu não tenho medo de tirar a gente. Não, você promete que você não vai embora correndo? Claro que não. Você me promete. E se a galera de casa deixar o like e se inscrever no canal? Se você fugir, eles não deixam o like. Tá bom, então. Tá bom. Tá, então você promete que não vai fugir. Prometo. Você tá preparado pra me te contar mesmo? Sim, claro. Claro pra tudo. O que é o que é? Deixa eu contar. Olha, calma, calma. Não, não é a seguinte coisa. Envolve a blusa da minha irmã. A blusa da sua... Envolve uma pessoa. Então é vermelha. Uma pessoa vermelha é um bombeiro. Um bombeiro usa uma fada vermelha. É uma coisa bem pior do que isso. Não, 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 não. Eu acho que é melhor a gente chamar a pessoa aqui que você já vai desventar na hora. Tá, assim do nada já? Sim, eu vou contar até três e o pessoal vai ter que se inscrever no celular nesse tempo. Tá bom. Então eu vou falar já, a pessoa vai vir. Tá. Um, dois, três e... Caralho! Caralho, 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 caralho. Eu não cheguei. Eu já vim pra levar. Eu tô vendo. Ele falou, eu vou repetir de novo, ele vai ver, porque ele não tava ligado. Ah, eu sou mulher, mas... Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, um... Cadê? Não! Não é possível, Fancy Ed! Acontece aqui, vem cá, vem na cabeça. Eu não acredito nisso. Rafael, você... Nossa, meu Deus. Eu vou ler o plano. Eu vou ler o plano, sabe por quê? Eu tô cansado do Face já. E eu vi que você ainda não conhece o Face, ele nunca te atormentou. Então chegou a sua vez ser atormentado pelo Face, tá? Eu vou deixar você no Face aí, tchau. O Will Face Gold, o que eu falo pra ele, gente? Ele vai ficar com snubes. Olha, eu tô falando ali. Já tá aprontando já, ó. Não deu certo. Ah, susto! Olha só, eu não gosto desse Face. Rafael, eu vou embora, eu não gosto desse Face. Eu tô indo embora, tá? Eu vou pegar aquele maluco lá, bora. Olá, tudo bem? Tudo bom? Olá, galera, é do canal do 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 do? É, é o canal dele. Ele é o Ruã, do canal Gabirro Rocha e Face. É um canal muito legal. Se você aparecer lá, eles vão adorar. Vai ser um... Nossa, vai ser uma alegria. Isso! Não, eu não tenho casa, não. Eu não tenho casa, não. Não, não. Ele tem bastante comida aqui. Não, isso mesmo. Gente, nós todos aqui nós vestimos de vermelho. Eu tô de vermelho. Rosa vai de vermelho, muito é de vermelho. E a minha irmã tá de vermelho. Prepara pra celebrar. Pro Face vir. Todos vermelhos. Vai ser o Ruã. E o Face vai largar a gente. Ele vai ficar fazendo... Ó, tá dando certo. Olha lá. Tá dando certo ali, ó. Tá dando certo. Vocês me trouxeram até? A gente tá brigando, Rafael. Resumindo, o Face não vai mais vestir o nosso saco. E nós vamos ficar livres. Ai, meu Deus. Que pena. Vamos ver como tem o seu aberto, gente. E aí, Luã? Vai. Ah, eu vou embora. Eu não aguento mais. Mas, gente, a gente foi. Caramba, não. Gente, calma. Olha só. Face, meu amigo. Meu camarada. Meu camarada. Você vai levar a Ruã pra levar você, tá? Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ele adora fazer comida pra gente. Isso. Ele faz a comida boa. Ele adora cuidar da casa. Ele arruma, ele limpa. Ele faz de tudo. Mas o Face faz a comida muito boa. Ele faz limpa. Ele arruma a casa. O que o Rumo Amadal você faz, não é? Tudo. Só que tudo ao contrário, né? Ele faz tudo ao contrário. Mas não quer fazer cinco flexões. Então, eu acho que a gente tem que deixar mais um tempo o Face e o Rumo pra se conhecerem, né, mãe? É, a gente vai dar uma voltinha. Vamos lá, gente. Se você sabe onde o Rumo é, você vai ficar aí com o Face. Você vai ficar onde o Rumo agora? É, o Face. Eu vou te passar o endereço da casa do Rumo pra você ir lá fazer uma visita, entendeu? Mas, gente, vamos deixar o Face e o Rumo aí. Vamos ver o Face aí. Vamos deixar as pessoas aí. Deixa eles te ligarem amigos. Olha só. Olha só, eu não vou perder minha paciência com vocês. É isso? Eu vou embora. Ai, querendo lá passar a casa. Gente, não aguento mais. Esse Face não para. Olha só. Ai, chego. 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 Cansei. Eu tô indo embora. Tchau, irmão Jorge. Eu não vou me despedir de ninguém. Eu não estou indo embora. Tchau. Até mais. Deixa eu abrir essa maçaleta aqui. Tchau. Vê se não. Fica aí. Eu já cansei desse Face, gente. Deixa eu até ligar a lanterna pra vocês. Bom, gente. Pronto. Já saí. Já liguei ali o flash pra vocês. Agora não tem mais estresse. Vou pedir meu Uber e vou botar pra minha casa. Ah, eu não tô nem aí que é muito dinheiro pra eu botar pra casa. Eu peço pra minha mãe me mandar um PIS. Calma aí. O que esse portão tava fazendo aberto? Tá. Deixa quieto. Vamos lá. Eu não aguento mais ouvir aquela voz daquele Face. Também pra não sobrar pra mim. E eu estou partindo pra minha casa. Chega de discussão. Não quero saber mais nada. A rua tá... Face. O que que você tá fazendo aqui? Face. Face. Eu acabei de sair, Face. Face. O que que você está fazendo aqui? Caraca. Ai, gente. Não é possível. Eu vou voltar lá. Mas se você me apurrinhar, eu vou voltar pra mim. Minha casa. Não, não, não. Fica aqui. Aqui fora, na lixeira? Isso. Não, eu vou lá pra dentro. Eu não vou ficar aqui fora. Eu não sou doido. Eu tô voltando, gente. Vou falar com o Rafael que se esse Face ficar me estressando, ele vai ver. Eu vou voltar. Mas se você ficar me estressando, o que que você quer fazer aí fora, Face? Olha só. Olha só. A minha irmã lá. A minha irmã lá. Você tanto queria conhecer ela. Aí, gente. Consegui aplicar meu papel. Olha lá, Face. Olha lá. Olha do outro lado lá. Olha lá. Fica olhando lá. Fica olhando lá. Agora a gente ficou tranquilo lá fora. Tchau, Face. Aí, pronto. Tranquei, tranquei. Tranca, tranca, tranca. Foi. Foi. Consegui trancar ele. Agora ele tá preso lá fora. Pronto, gente. O Face já saiu. Tranquei ele lá fora. E agora eu vou voltar pra casa dos irmãos Jorge. Vem aqui na frente. Deixa eu abrir o portão. Irmão Jorge, já voltei. Pula. Cara, não é possível, gente. Se de novo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Vá fora de sua casa para conhecer a sua irmã. Eu não acredito nisso de novo. Você que... Gente, você não... Rafael, você não acredita. Eu fui lá fora pra fugir de casa. E eu saí primeiro que ele. E ele conseguiu chegar lá fora primeiro que eu. Mas, Rua, agora vocês são melhores amigos. Que melhores amigos o quê? Ele é muito chato. Você não tá entendendo a situação direito, Rua. Agora eu acho que você vai ter que levar ele pra casa. Já é. Agora vocês vão morar juntos pra sempre. O que vocês estão fazendo aqui de novo? Ô, Dina... Olha... Eu não aguento. Eu não aguento. Ou vocês escolhem. Ou... Olha só. Vocês se decidem. Ou eu, ou o Face. Claro que eles não... Sai daqui. Eles decidiram. Não... Não é isso. Agora você e o Face são os melhores amigos. Vocês não me separaram. Não. Já é. O pessoal de casa que vai comentar vai decidir o que vai acontecer. O que vocês acham? O Face fica ou o Face vai? Eu sou o Face! Brincadeira, gente. Eu sou o Rua. E o que acontece? Hoje eu decidi invadir a casa dos sua família Rocha. Só que de uma maneira diferente. Fim estilo de Face. E quem vai me ajudar nesse desafio vai ser... Giovana! Ela tem um canal também que é o canal dos Irmãos Rocha. Inclusive eles ganharam uma placa de 100 mil, né Giovana? Gente, se inscreve no canal dela também. Porque eles estão fazendo muitos vídeos legais. Mas Giovana, vamos voltar para o nosso foco. Que ela vai fazer o que? O Face vai ser a casa dos seus amigos Rocha. Bem, você vai invadir. Exatamente. Eu vou entrar lá. Porque eles estão me esperando. E eu vou falar... Na verdade, eu já falei pelo celular que... Eu estou levando um convidado, né? Que vai ser você. Que é o Face Red, né? Mas que na verdade é o Rua. Mas eles não vão nem imaginar que sou eu. Mas, gente. Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. Porque esse vídeo vai ser muito legal. E, Giovana, onde você disse mesmo que a casa da família Rocha aqui é... Essa casa aqui já? É que eles construíram uma casa nova, né? Não sei. Eu só tinha ido na casa antiga deles, gente. Mas essa casa nova eu nunca vi. Ó. Por fora ela é bem bonita, né Giovana? Eu gostei bastante. Você já foi lá dentro? Já foi lá? Então, vamos lá. Giovana, a gente está se aproximando muito da casa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu falar com você. A gente está se aproximando muito. Você vai levar a minha câmera. Vai começar a filmar lá dentro. Mas, pô. A porta está trocada. Ih, meu Deus. Eu acho que eu sei a senha. Você é o bichão mesmo, hein? A senha. Tá, olha só. Eu vou te dar a câmera. Você vai filmando assim para a galera aqui. E chegando lá dentro, você dá a câmera para o Thiago e o Papai Rocha. Que ele vai filmando lá e fala que a surpresa já está chegando. Tá. E não fala de maneira alguma que sou eu. Porque eu vou desvendar quem está por trás do Face só no final do vídeo. Então, grava lá para a galera. Não grava para a senha. Não grava para a senha. Olha, é verdade. Olha, já se esconde. Gente, será que esse plano vai ter certo? Olha, eu já estou na frente da casa dele. E agora eu vou colocar a senha. Vamos ver se eu vou acertar. Será que eu consigo manter? Aqui? E o F? Calma aí. Eu vou sentar de novo. Cadê eles? Vamos procurar eles. Papai Rocha está ali. Deixa eu fechar a porta. É, eu vou fechar a porta porque depois eles vão abrir para eles. Pronto. E agora... Não fechou. Deixa eu fechar. Oi, Papai Rocha. Olá. Tudo bem? Bom te encontrar aqui. É. Mas você veio sozinha? Não. Eu vim com um convidado. Vocês não esqueceram? Só que eles vão chegar daqui a pouco. Ele ainda está vindo. Ah, não é possível. Nós aqui tentamos dar um jeitinho na casa toda aqui esperando esse convidado especial que você falou. Não veio Giovana. Puxa. Oi. Quer uma maçã? Quer uma maçã? Quer uma maçã? Não, estou esperando o convidado. Quer uma banana? Não, não. Não quer uma todina? Não, não. O Lucas quer? O Lucas quer? O Lucas quer? Olha quem chegou, a Giovana. E ela trouxe. Quer dizer, ela ia trazer um convidado especial, mas ela não trouxe nada. Eu vou trazer, porque eu vou esperar o doente chegar. Xixi, que bom. Você é nossa casa muito. Verdade. O convidado chegou. O que isso? O convidado chegou. Tem alguém batendo na porta. É o convidado especial, sim. Nossa, estou muito feliz com esse convidado. Seja bem-vindo. Já abriu? Pode abrir, vai. Aí, convidado. Não tem ninguém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o Face? O Rubi levanta, Lucas. Meu Deus, o Face. O Rubi levantou o Face. O convidado especial é o Face? Que passagem? Família Rosa. Eu não tava com muita saudade, não. Não, não. Cuidado. Solta ele. Solta ele, Face. Solta ele. Eu vou te enrolar. O que você está achando estranho, não? Olha aqui. O que é? O que é? O que é? É o mini Face, será? É o mini Face que cresceu, né? O mini Face tá estranho. É? É. Ele é o filho do Face, ele cresceu. Tá diferente essa voz também, né? É. Olha só. Essa voz tá diferente. Sabe o que é o Face? Olha só. O Face, eu sei imitar muito bem o Face. O Face fala assim, ó. Eu sou o Face. Aqui na casa. O que é o Face? Eu acho que não. Só é o Face. Não, 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 Lucas. Não, não, não. Mas é porque tu é o Face? Ele é o filho do Face. Ah, agora eu entendi. Eu tô com uma gripe. Não tem uma gripezinha na babaca. Ah, ele tá gripado o Face. Tá bom o Face. É muito bom ter você aqui. Muito bom, é muito ruim. É isso? Não, mas é assim. Eu quase não encontro o Face. Eu quase não vejo o Face. Só vocês. Eu tô vendo o Face. Eu tô muito feliz que eu tô vendo o Face. Assim, é quase que a primeira vez, não. Primeira vez, não. Já vi algumas vezes. Mas eu quase não vejo. Eu não tô feliz, não. Porque ele tá fazendo bagunça já no meu sofá. E ele... Eu tenho certeza que ele vai querer comer alguma coisa. Não tem nada pra comer. Não, o que tem lá é meu. Não tem nada pra comer. Olha aí essa bagunça que eles tão fazendo, gente. É isso que ele tá fazendo bagunça. Eu já não tô muito feliz, não. O meu celular. Será que ele pegou o meu celular, Tiago? O que é isso? É isso que você quer dar uma rocha. Olha, eu falei, Tiago. Ele tá com fome. Ele vai querer comer alguma coisa. E agora? A culpa é de Giovana. Chocô? Não, a gente vai ter uma cabeça. Deixa ele ir, Fred. É um piquenique. É um piquenique. A gente vai fazer umas das cultas? Ô, Lucas! Você pegou a minha caixa de bolsinhos. Não tem chocô lá. Não tem tudo. Giovana, é muito bom. Não pode. Não pode. Não pode. É que ele é muito bom e ele é meu. Ô, Tiago, você fez isso muito estranho, Tiago. Ele não fez isso. Ele não tá estranho, não, né? Giovana tá muito estranho com isso, hein, Giovana. Ele tá escondendo alguma coisa da gente. Eu também acho. Eu não tô aguentando, gente. Eu não sei como é que o Francis tá aguentando. Nossa, tu chorou bastante. Tô com muito calor. Mas eles estão acreditando no meu plano. Eles estão tudo dando certo. Vamos agora dar uma ofuscada mais na casa. Vamos ver o que tem mais porque eu quero conhecer bem essa casa. Vamos lá. Eles estão acreditando muito. Tá dando muito certo. Tem algo estranho, Giovana. Não tem. Tem algo estranho. Tem algo estranho. Tem algo estranho. E a Giovana sabe de alguma coisa. Eu também acho. Esse tá muito pequenininho. Ele não é um mini face. Porque o mini face é mais levado. Exatamente. Não é? Não pode ter crescido tão rápido assim. É que ele se acalmou, entendeu? Eu acalmei ele antes deles virem pra cá. Giovana, você... Não... Giovana, tem algo em você que... Não tem. Eu tô acreditando. Calma aí, calma aí. Olha só. O que você acha da gente... É... Tirar a máscara... Não! 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 Face! 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 É... É que o cheiro tá estranho mesmo. Se é por cheiro, ele é o Face mesmo. Sério? Tá aparecendo o quarto do Lucas Rocha! Ele quer conhecer o quarto do Lucas Rocha? Ô, Thiago! Olha só esse olho no Face. Não! Tem algo estranho aqui, né? É que eu tô com uma alergia no olho. Alergia no olho? Alergia no olho? Vamos lá. Vamos lá. É, né? Vou pra policia. Gente, não. Você não vai no meu quarto. Porque o olho é visível. Nós temos que tratar bem aqui. Mas ele é o Face. Ele tá bomzinho. Ele tá bomzinho pra mudar. Vamos lá. Deixa eu bater. Fica de olho em tudo. Fica de olho. É, é. Vamos ficar de olho em tudo. Sim, aqui é o quarto do Lucas, né? O que é isso? O que é isso? O que é que é que é que é isso? É o meu Face? Meu Face! Não mexe aqui não. Você vai estragar tudo. Olha só. Você vai ter que arrumar tudo que você vai fazer. Eu posso tentar com essa cama aqui. Não, 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 não. Você vai sujar essa cama e eles vão dormir daqui a pouco. Eu acho que eu tô com a revista aqui. Você quer ser um livro da história dele. Você sabe ler? Você sabe ler? Não, não. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, eu não sei. Não, não. Esse não é o Face. Pelo Face, ele não sabe ler. Não, não sei. Eu sei. Tiago, mamãe Rocha. A gente dá uma história do urso. Hã? Tiago, mamãe Rocha. Você não sabe ler. Ele não sabe ler. Tem um banheiro também. Você quer um banheiro? Vai lá no banheiro. Vai lá, vai lá. Espera aí que eu tô num banho porque o cheiro tá muito ruim. Ai, deixa eu fechar aqui. Ai, gente. Eu acho que eu já posso me revelar pra eles. Porque eu não tô cantando mais. Olha só. Eu tô sonhando bastante. Eu vim pro banheiro aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Porque eu acho que agora eu vou me revelar pra eles. Eu já conheci bastante a casa. Já conheci a sala. Já conheci o quarto do Lucas. Já conheci a cozinha. Já conheci até a piscina lá. Gente, eu vou me revelar agora pra eles. Então eu já vou deixar o meu like. Se inscrevendo no canal. Porque esse vídeo tá muito legal. Bom, gente. Já tô aqui um capuzado do meu Face de novo, né? Eu tive que fazer essa roupa lá na costureira. Eu tive que comprar essa máscara aqui também no Mercado Livre. Igualzinho no Face. Eu dei uma sorte de achar ela. Enfim, essa roupa aqui demorou bastante pra fazer. Vou botar a máscara aqui. Ah! Voltei essa o Face. E vamos lá agora falar com a família Rocha. E vamos revelar minha identidade segreda. Família Rocha! Família Rocha! Oh! Cadê eles? Eles não estão aqui. Será que eles estão? O quarto do Lucas tá afissado. Será que eles terão ir pra cá, aqui dentro? Tá? Vamos lá, gente. Onde que eles estão? Eles estão aí. Vamos lá. Vamos dar um soco para as mãos. Nossa! Nossa! Oh! Oh! Sim! Muito bem! Mas é? Então vamos lá. Ui, vocês estão com essa cara bonita. Olha só, gente. Eu tenho um segredo pra mostrar pra vocês. Vocês estão lá no mundo e é por isso. Eu vou revelar minha identidade segreda. Oh! Sim! Muito bem! Vocês estão preparados pra isso? Sim, sim! É, sua goia! Ah! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Não, não! 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 Eu vou revelar minha identidade agora! Não, eu vou revelar minha identidade agora! Não, não. Não, não! Sou eu, gente! Ah! Sabia! Estou! Eu estava só fazendo outra ódica com vocês porque eu não queria invadir cada uma de qualquer forma. Eu invadiu a cena face! Meu tio, fã! A Giovana tava com a família de tudo! A Giovana tava nessa trollagem comigo. Ela me ajudou bastante a realizar essa trollagem, né, Luzia? Sim! Então, ó, olha só. Vamos agora, vocês podem me mostrar a casa melhor, né? Porque eu conheci, eu não tava vendo nada com essa marca, não dava pra ver nada. E o vídeo foi muito legal, né, gente? Vocês gostaram? Eu gostei! Segundo de tudo, eu não sabia que você tava longe do meu bando. E segundo de tudo, você não te enganou aí, por isso não é uma punição. Vocês pensaram em um momento que a gente fez isso no canal, é isso? Não, não tem uma punição. É, o problema é o seguinte, o que faz a nossa casa investir no Face com uma punição? Sério? Não, mas eu tô indo embora, gente. Vamos embora! Você vai na piscina! Vamos jogar na piscina! Seguinte, galera, eu sou o Juan. E eu sou o Juan! Isso mesmo! Eu me reuni aqui hoje com o Face Regi, ele raramente aparece no meu canal, mas explica pra eles, Face, o que a gente veio fazer aqui. Calma, calma, é o Face, calma! Isso mesmo! A gente veio passar uma tarde maravilhosa com os irmãos Rocha e Gabi, Pietro e família. Eles estão logo ali na frente, ó. Eles estão sentados ali, olha. Face, olha só. Será que você vai gostar de passar essa tarde com a gente? Sim, sim, sim! Eu não tô muito cansada! Eu vou beber muito, gente. Não, Face, a gente veio só pra brincar, não é pra comer, não, tá? E olha só, eu espero que você mantenha essa postura meio calma, porque eles estão ali, ó. Eles estão meio que... no ambiente calmo. Calma, Face, eles não estão nem te vendo. Vamos primeiro se aproximar deles. Gente, cheguei, hein? Rafael! Bárbara, tudo bom? O quê? Oi? Não, calma, calma! Não precisa disso, Rafael! O que é isso? Olha só! Eu trouxe o Face pra passar... Não, gente... Ô, Rafael, olha aqui, deixa eu te explicar aqui. Calma, 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 calma! Ele tá comigo! Eu trouxe ele! O Face vai logo, o c... O quê? Eu trouxe ele pra passar a tarde com a gente! Você, Face, trouxe... Eu trouxe o Face pra passar a tarde com a gente! Eu tô chegando legal os fatos, você virou amiga do Face! Claro! É porque ele apareceu no meu canal quando eu fui pra sua casa! Sério com você? O Face, ele não fazia bom pra essas coisas não, pra fazer amizade. O Face é malvado, é vilão! Primeira coisa, ele é muito comelão, E o lanche que a gente trouxe não tem lanche pra ele. Não, ele não come nenhum. Só trouxe lanche pra gente aqui. Olha só, na primeira oportunidade que ele tiver de se trair, ele vai te trair, eu conheço muito bem ele. Creve, gente. Só vem trazendo um problema pra cá, o que você tá perguntando? Não, mas é porque ele me ligou, ele perguntou... Aqui, ó. Vocês, vocês. Também não precisa disso, né? Você vai embora. Tá bom. Gente, ele tá bonzinho, ele tá pedindo até de espuma. Gente, que palhaçada é essa? Eu trouxe o Fez pra passar essa tarde com a gente, que ele me ligou e falou, O que você vai fazer hoje, sexta-feira? Oi, Fez. Eu parei, vou passar... Não, é. Porque, então, vocês falaram o que é trazer. Mas não vai todo mundo. Vem se você trouxe alguma coisa pra eu achar. Ele do Fez, né? Gente, mas olha só... Vamos começar a brincar, a gente não pode perder nosso tempo aqui. Desculpa a gente. Olha só. Porque depois ele paga um lotinho pra gente. Isso, a gente vai no McDonald's, ele paga. Rafael, a gente já pegou a bola e já saiu. Olha só, eu ainda não gostei dessa ideia, mas eu vou aceitar só porque você tá insistindo muito. E o pessoal de casa tem que deixar um like. O que você tá fazendo? Fez, o que você tá fazendo na aranha, Fez? Sai daí! Caramba, Fez. Olha só, deixa eu te explicar. Eu falei pra você, ficar calmo, não é pra ficar aprontando, não. Olha só, todo mundo já tá estressado com você. Que história é essa? Tá vendo? Fez, vai embora, vai embora. Rafael, calma, não é assim que funciona. Vamos brincar, vamos brincar agora. Vamos jogar a bola, vai. 3, 2, 1, toma. Quero ver, ó. Vai. Eu acho que é melhor a gente ir pro campo, porque no campo tem mais espaço pra jogar bola. Ah, é, boa ideia. A quadra é própria pra jogar bola. Você sabe jogar bola, Dino? Não, eu sou profissional, né? Ah, quero ver. A minha mãe também. Eu sou tão profissional que eu já lesionei o joelho. Ai, meu Deus. Ela ensinou a Marta a jogar bola. Eita! Caramba! Ela ganhou três copas do mundo, mas eu lesionou o joelho. Ela lesionou a formiga. Ela lesionou o joelho e parou a gente se largou a carreira. Ah, sim, entendi. Ô, gente, a quadra logo... Qual é a quadra? Essa aqui, azul, aquela... Mas, calma aí, parece que tem alguém lá em cima. Tem alguém o quê? Porque... Essa hora não tem ninguém. O cíntico avisou que não tem ninguém aqui na quadra do condomínio. Vamos embora. É impressão minha? Aquilo não é pessoa, não? Então tá bom, né? Vamos lá, gente. A gente tá chegando aqui na quadra... Eu não acredito! Vem cá! Rua! Rua! Vamos tirar o x1! Não, eu e você! Gente, gente, gente! O que que eu... O meu melhor amigo tá na quadra. Sério? Ah, eu falei que tinha gente na quadra! O meu melhor amigo! Ah, Rafael! É um Mickey? É um coelho? Que isso? Que doideira é essa, Rafael? Quanto tempo, Mickey! Gente! Vocês conhecem esse Mickey? Que doideira! Acho que eu vejo o Mickey aqui. Olha que doideira! Mas tá bom, né? É o meu amigo! Olha que bonitinha! Mickey, você é muito bonito! Vem cá ver o Mickey ali! O que foi, Face? Nossa! O que é que ele... 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 O Face? A gente tá tirando foto com o Mickey! Dá licença, rapidinho! Dá licença, rapidinho! Dá licença, rapidinho! Olha aí! O Mickey quer ser seu amigo! Sai daqui! Vou fazer um Sebastian aqui! Aqui! Vai, vai, vai! Rua! Ele tá estragando a foto, Rua! Eu falei que ele ia estragar! Que palhaça dessa! Que palhaça dessa! Eu cheguei aqui primeiro! Vocês têm que dar atenção pra mim! Não, Face! Mas não tem nada a ver! A gente vai dar atenção pra você e pra ele! Não, só pra mim! A gente brinca com os dois! Não tem problema nenhum! Que palhaça... Eu não quero! Eu não gosto! Ah, Face! Que isso! Olha só! Ele tá brincando ali, brincando em todo mundo! E vocês de palhaçada aí, de braço cruzado! Para com isso! Eu e você quase... Você quase não aparece no nosso canal! Todo mundo te chamando pra brincar! Menos você quer ir! Não, não gosto! O que é isso? Se ele não quer ir, deixa ele! Porque o Mickey é muito mais fofinho do que ele mesmo! Eu tô ficando com pena dele! Olha só! Pena de quê? Deixa ele! Ele não quer, deixa ele! Então vamos só! Vamos brincar! Gente, eu vou brincar aqui! E se o Face te interessar, ele vem! Mickey! Ô Mickey! Você tá gostando de brincar com a gente, Mickey? Tá! Ah, que legal! Olha o Face! Olha o Face! O Mickey tá gostando de brincar com a gente! O Rafael! O Face tá um pouquinho chateado! O problema é dele! O que é isso? Vocês também não gostam do Face, gente! Vocês não me ajudam! O Face não era pra estar aqui, né? Mas é porque eu chamei ele! A gente não deve tratar as pessoas assim! Eu acho que a gente tem que falar com ele! Vamos chamar ele pra brincar com a gente! Vamos lá chamar! Vamos tentar de novo! Olha ali como é que ele tá, gente! Tadinho dele! Face! Vamos levar o Face! 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 Vamos lá! Isso, gente! Que doideira! Vocês me trocaram pelo mundo! Olha só! Olha só! Tem que brincar com todo mundo! Isso não pode deixar ninguém de fora! Não! Face! Olha só! Eu te faço uma proposta! Se você brincar com a gente! Tirar o X1 com o Mickey! Eu divulgo o seu canal pra galera! Ai! Vamos ver! Olha só! Pra gente decidir quem é o melhor vilão! Barra... Não sei, né? É! O melhor personagem! Vai ter que ir fazendo o X1 de futebol! Quem quer? Aqui ó! O Mickey já tá aqui já! Ô Mickey! Você top o X1 com o Face no futebol! Pra ver quem é o melhor personagem? Sim! Vamos lá! Sim! O Mickey topou! Face! Não, calma aí! Face! Face! Você vai querer ir, né? Ah! Então tá bom! Face! Agora é a sua hora de mostrar que você é o melhor! Eu tô na sua torcida! Bate aqui! Eu tô na sua torcida! Confie em mim! Eu sou muito seu amigo! E o X1 está prestes a começar Face Red! Eu vou ganhar esse jogo! Contra Mickey, malvadão! Ei, Mickey! Não falou nada! Ele não é muito de falar! Mas vai começar o maior X1 da internet pra decidir quem é o melhor personagem! E será melhor de três! Quem fizer três gols primeiro é o melhor personagem! Em três! Dois! Um! Que comecei o jogo! Vamos! Rafa, agora vem pra cá! Vem pra cá! A gente não pode atrapalhar não! Vamos ver! Eita, meu Deus! Olha só! O Face tá bancando! O Mickey também! Que doideira, gente! Vamos lá! Vamos! Eu quero acompanhar esse X1 de perto! Ô, goleiro! Ô, meu Deus! Ô, né! Ô, goleiro! Mas o X1 é do Mickey! Do Mickey e do Face! Ô, Face da calvície! Que isso, gente! Ô, Mickey! É pra você pegar a bola! Não é pra chutar o Face, não! Vai, Mickey! Vai, Mickey! Faz o gol, Mickey! Faz o gol, Mickey! Ô, goleiro! Ô, goleiro! Vai, Mickey! Faz o gol, Mickey! Aê! Ô, Pabllo! Você tomou gol, Pabllo? Ô, Face! Ô, Pabllo! Ô, Pabllo! O que que eu fiz? Eu tava agarrando aqui! Passe! Gol do Mickey, Rafael! Eu não entendi nada, mas tá 1 a 0 pro Mickey! Vamos agora pro segundo tempo entre o X1 do Mickey e do Face! O Mickey abriu pra cá! Tá 1 a 0 pro Mickey e Face! Desculpa, tá? Você tá perdendo de 1 a 0! Se o Mickey fizer mais 2 gols, você perde, tá? Eu te falei, você é o pior personagem! Você nunca vai conseguir ganhar! Gente, calma não, Face! Eu confio em você! Vamos lá! Vamos lá! 3, 2, 1 e... Vamos! Ah, calma não! É com o pé! Face roubou! Face o ladrão! Face o ladrão! Ele errou! Ô, Face! Não é basquete, não! É futebol! Não é basquete, não! Aí a bola foi pro Loli de Londres! Olha ali, o goleiro pegou! O goleiro pegou! Não, o Mickey vai fazer outro gol! O Mickey vai fazer outro gol, gente! Isso tá bagunça! Agora o Face pegou a bola! O Face tá indo! O Face tá indo! Vai, Face! Faz um golaço! Mas ele chutou já! É! É! É o time do Mickey! É! O que é isso? O Mickey! É a rua tá jogando junto com o Mickey! É, Mickey! Vem cá, Mickey! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Que é isso? Outro gol do Mickey! Vai no gol! Mickey! Ou, 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 ou! A mão ficou embaixo do vídeo! Igou embaixo do Mickey! Assim, o Face vai ficar com mais ciúmes, você tá ajudando o Mickey! Gente, o Mickey é pequenininho! Não sei, gente! Olha só, o Mickey tá triste, vai ter que falar com ele! Você deu mole, Face! Vai! Você deu mole, Face! Vamos fazer o seguinte que tem ninguém! Agora eu vou ajudar o Face! Agora eu vou ajudar o Face! Vamos pro terceiro round! Agora eu vou te dar o Face! 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá, Face! Agora eu ver se você ganha, pelo menos! Rafael, mas o Face que tem que fazer o gol Meu Deus, o Face perdeu O Face é muito ruim Vai Mickey, vai Mickey Não Será que, Rafael? Será que? Será que? Vai Mickey Vai Mickey Vamos, Face, vamos, Face Vamos embora, Face, ele está te ajudando e você consegue perder Rafael, você é pior que o Face Eu acho que esse time está muito ruim Face, agora você vai para o terceiro Quarto round, terceiro round Eu não quero mais jogar nada Você não serve para nada Ele estava te ajudando O Rafael não te ajudou, era o Face? O que é isso? Ele se revoltou Ele se revoltou e está indo embora Eu acho que é melhor você ir lá conversar com ele Eu falei que essa ideia de hoje da Mickey não era boa Não, mas olha só, você não sabe ajudar ele Você se vira com o Face lá Face, me espera aí, Face Calma aí, volta aqui, eu preciso bater um papo com você Vem cá, se composta aí, deixa eu falar com você Por que você estava assim, Face? Ah, vocês só ajudam o Mickey Mickey para lá, Mickey para cá, Mickey para cá O Rafael, Mickey para lá, Mickey para cá Eu posso falar? Eu posso falar? Olha só, o Rafael te ajudou e mesmo assim ele te ajudando Você não conseguiu fazer nada Mas ele não serve para nada Ele só errava bom Igual você, né? Porque você também não fazia nenhum gol e errava tudo Mas está bom então, né, Face? Mas então está decretado, Face O Mickey é o melhor personagem Não, Face, eu estou brincando Volta aqui, volta aqui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma